Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós voltamos com Watch Dogs Legion, já faz tempo, né? Que a gente não aparece por aqui com esse jogo, até... Bom, enfim, já vou contar a história toda pra vocês Mas, o que que acontece? Esse vídeo eu tô fazendo, pessoal, pra tá mostrando pra vocês Eu acho que é o maior... A maior vantagem da nova atualização que saiu essa semana Trazendo para os consoles da nova geração a possibilidade de você jogar em 60 frames por segundo Mas antes de eu explicar como é que funciona isso aí, se é bom ou se é ruim, né? E até vermos, na prática, já hackeia o botão do like pra... Pra nos ajudar muito, tá? Você sabe que o like que vocês colocam aqui é um... Às vezes parece, né? Um simples ato ali, né? Pá, mano... Mano, é sério! Ajuda muito o que a gente faz aqui, tá? Então deixa o seu like lá, por gentileza, se você já conhece o canal Já conhece, né? O padrão de qualidade dos nossos vídeos Deixa lá! Se você é novo aqui, meu, seja muito bem-vindo Depois você dá o like, né? Depois que você vê o vídeo, se você gostar Mas também, se inscreva gostando do conteúdo, tá? Ative o sininho pra não perder nada mais aqui também Quer ajudar o canal mensalmente? O botão Seja Membro tá aqui embaixo Aproveite e receba, né? Diversos benefícios que trazemos aqui Então é o seguinte, pessoal O jogo, né? Teve uma atualização essa semana E... Como eu falei, agora na nova geração de consoles No Xbox Series e também no PlayStation 5 Assim como no PC Você consegue agora jogar em 60 quadros por segundo O problema... O problema... É que é aquele 60 quadro Tirando o Ray Tracing Manja O jogo, ele vai te permitir jogar, né? Bem fluido e tal Só que ele vai diminuir o gráfico do jogo no geral E vai tirar o Ray Tracing Eu achei sacanagem, mas enfim Eu não entendo de programação Não sei o quanto isso seria simples ou difícil programar Um 4K a 60 frames com Ray Tracing, né? Deve ser, sei lá Será que é impossível nos dias de hoje? Não sei Acho que não Mas enfim Vamos lá Vamos dar uma olhada O que eu ia falar pra vocês, pessoal É assim Que... Vou colocar aqui novo jogo Só pra gente ver o início, né? Nós paramos com esse jogo no canal Porque como eu peguei no PlayStation 5 E nós estávamos jogando no PC Pô, a gente já tinha até matado o primeiro boss no PC Tava com vários recrutas exclusivos, né? E o save não vem O save não vem Do PC pro console Então eu me ferrei Eu vou pular isso aqui A gente vai ter que começar a jogar do zero de novo no console Se quiser fazer, né? A continuação das lives por ele E eu ainda estou pensando Eu não sei o que eu vou fazer, mano Então vamos lá Vamos dar uma olhada É... Aqui... Deixa eu ver como é que está aqui a configuração É aqui que vocês vão pra mudar, tá, pessoal? Vocês vão em opções Aí em opções vocês vão em tela E está aqui, ó Você tem qualidade da imagem Balanceado Que é a opção nova, né? Você tem aí 60 FPS Qualidade média Entendeu? Ele derruba a qualidade do gráfico E sem ray tracing Puta, mano, isso é muito foda E aí se você colocar melhor qualidade É o que já era o padrão, tá ligado? Você tem aí a qualidade de imagem alta 30 frames E com ray tracing Quer ver, ó? É o que está aqui Notem Ó Deixa eu trazer ele aqui mais pra frente Olha só Olha a qualidade Do personagem, tá ligado? Os detalhes do rosto A barba E isso está a 30 frames Vamos dar uma olhada E com qualidade alta, né? Vamos ver se muda alguma coisa Quando eu vou aqui E coloco melhor balanceamento Balanceamento Ó, ele fica mais rápido Pode ver que ficou bem fluido, né? Só que tem detalhes Que a gente já não consegue perceber Principalmente quando a câmera está mais longe Vamos dar uma olhada Vamos brincar um pouquinho Aqui Com o lance de De 60 frames, tá? Lembrando que Isso, levanta aí, cara Ó Os reflexos que o jogo tem Não são ruins Tá vendo? Olha ali no chão Notem que no chão A gente está tendo um reflexo natural Não é ray tracing isso aqui Isso é reflexo do próprio jogo Tá vendo ali do bagulho Vem girando ali, ó Ó no chão Se eu ativar o ray tracing aqui Muda muito? Vamos dar uma olhada Muda Tudo bem Que continua aparecendo a mesma coisa ali Só que olha aqui embaixo No chão, ó Vocês estão vendo aqui embaixo, ó Bem próximo da mão do personagem Tem uma tubulação É essa tubulação que está aqui em cima, ó Ele está refletindo ela Integramente, tá vendo? Em tempo real Olha aqui embaixo, ó Olha aqui embaixo Olha aqui embaixo Eu vou tirar Vou colocar agora Na opção Não, cara Na opção de 60 frames Sumiu tudo Tá vendo? Eu vou falar a real pra vocês Jogar em 60 quadros Tudo fluido Mano, é uma delícia Olha só Tá vendo? Ó, você vai girando Meu, perfeito Não trava nada Só que dói o coração, mano Dói o coração Tirar Né? Tirar o Ray Tracing Ó, pode ver, ó Tá vendo, ó Aqui mesmo Esse reflexo Tá vendo a água ali, ó A gente tá vendo um reflexo Daquela mala ali e tal Ó, então os reflexos do jogo em si Não são ruins Tá ligado? Só que quando você ativa o Ray Tracing Muda, né? Vamos ver se aqui Já dá pra notar alguma diferença Ó, o teto Tá vendo a luz ali, ó Ele tá refletindo Aquela luz ali, ó Ó Tá vendo? Se eu tirar A luz sumiu Ó Ó Notem nessas poças de água aqui, ó Tá vendo o reflexo? Lá da porta Não é Ray Tracing, pessoal Reflexo do Próprio jogo E tá bonito Então pra você que optar Jogar a 60 frames Você não vai Né Ficar tudo 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 liso Sem reflexo nenhum Tem o seu reflexo sim, tá? Só que o Ray Tracing é muito foda Ele é mais forte O reflexo é em tempo real É diferente, mano Eu ainda tô pensando Em como que eu vou jogar Sério Vai Ok Ó, vocês tão vendo? Tá sem Ray Tracing, pessoal Mas olha o chão Legal, né? Se eu ativar Maior qualidade Os reflexos aumentam Tá vendo aqui, ó Essas luzes Refletindo em tempo real Essas luzes Essa luz aqui, ó E você pode notar Que o jogo ele fica mais Não é que fica travado Tá ligado, cara? Eu não chamaria de Travado Mas Você nota Uma diferença Gritante, saca? Aqui estamos jogando Com 30 frames Tem um monte de equipamento Do DedSec aqui Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei Mas alguém quer fazer parecer Que o DedSec esteve aqui Merda É melhor você ter muito cuidado, Dalton Vamos lá, Dalton Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá pra identificar Deve ser essa a intenção Ai, caralho O lugar inteiro está pronto pra explodir Ó Vamos dar uma olhada Olha os reflexos aqui no chão Estão vendo? Vamos tirar Vamos colocar 60 frames Mano Você vê bem Ah, cara Até que aparece, ó Vamos lá, vamos lá Vamos continuar em 60 Tá legal Uma das belezas desse jogo É o lance de É o lance de você ter um Raytracing forte, tá ligado? Então dói Vamos lá, Dalton Ô, louco Calma Vocês conseguem sentir a diferença? Vocês estão vendo, pessoal? Como o jogo a 60 frames Ele é muito melhor de se jogar Né Você perde qualidade Mas, mano É muito bonito, cara De se jogar, tá ligado? Muito gostoso de se jogar Bem na Câmara dos Comuns Esses homens de preto Tem que ter culhões Pra se organizar No centro do governo Vamos lá E o bom É que não só o gameplay Mas também as cutscenes Elas ficam Quer ver, ó E sem dúvida Funciona Bagley, me ajuda aqui com isso Essa eu acho que não A cutscene anterior Estava Estava em 60 Essa aqui eu já não sei Não temos chance nenhuma Sem o Bagley Espera Talvez eu consiga Vou cortar Isso aqui Tudo a gente já viu Fica de olhos abertos Novidades, Buckley Digamos que estou impressionado E irritado com a sofisticação Do sistema de segurança Ainda estou tentando Beleza Tem mais, tem mais O louco, o louco, o louco O louco, o louco Aonde tem mais aqui, ó Beleza Probleminha Dalton Precisaria da ajuda Dos seus membros corporais Cara E tipo Olha, velho Deixa eu mostrar Para vocês, ó Eu sempre A melhor forma De mostrar 60 quadros E 30 fazendo isso, ó Tá vendo a fluidez Agora vamos jogar A alta qualidade Olha como dá Umas travadas, mano Estão sentindo? Diferente, né? O bom é PC Que você joga em Se você tiver, né Máquina para isso Você joga em 4K Você joga em 4K 60 Com tudo no alto No ultra Né? Agora console A gente ainda é a pena Vamos lá Até na nova geração Dependendo do jogo, né? O que houve? Há três slots À esquerda Um deles é o receptor Você precisa puxar O fio do controlador Tem que cortar Isso aqui Ó, o chão Vamos dar uma olhada Aqui nesse chão, ó Mano, olha o chão Ah, mano Isso aqui não pode tirar Será que tira, mano? Ó, vocês estão vendo O reflexo da estátua Ó, o reflexo dessa estátua Dos vidros Será que vai sumir, mano? Não pode, velho Nossa Some tudo, velho Vocês viram a diferença, pessoal? Ó, ó Prestem bem atenção Nesse chão Ó, tem nada, né? Agora vamos ativar Tirar, né? Na verdade O balanceado E deixar melhor qualidade Olha o chão agora Olha Nossa, velho Como é gritante A diferença, mano Tá vendo? Ó Agora eu vou colocar 60 frames Que é a opção nova Prestem atenção Naquele reflexo Lá da porta Dos vidros aqui, né? O vitral E da estátua Ali do fundo, mano Já era O jogo fica rapidão Mas Dói o coração, cara Tirar isso Tá ligado? Vamos lá Ali Opa Seus cachorros Olha os reflexos ali no chão Do próprio jogo De boa E se eu colocar Vamos ver aqui Como é que fica Nossa Olha a diferença, mano No chão Voltando Balanceado Deixando tudo mais rápido Meu Deus Todo mundo morreu Isso é o próximo, amigo Beleza Aí aquela cutscene Tal Então vou pular Vambora Troféuzinho Novo mundo Ok Ok Eu preciso juntar Uma equipe Mas não vou reconstruir O Dead Sex Sozinha Vamos invadir O CTOS de Londres Para ver quem está disponível Ok Ok Ó, mano Fica muito rapidinho, né Fica muito rapidinho Agora vamos lá Ativa Nossa, mano Olha o reflexo, mano Mano, olha o reflexo no chão Olha pra dor Olha pra cidade De que outras provas Você precisa Vamos ver se muda Some tudo Aqui fica rapidão Mas e aí, galera Digam pra mim O que que vocês acham, mano Vale a pena jogar De que maneira A fluidez Né A fluidez dos 60 quadros Por segundo Só que Perdendo qualidade Do jogo Sem retracing Também Ou com tudo No full Mas Tendo aí Entre aspas A trava dos 30 quadros Mano Pode ficar rapidão, mano Só que, né É terrível pensar Que por anos Abrigamos elementos Tão perigosos Agora É com você, meu amigo Agora é com você, meu amigo A gente já viu Um teste básico Nos pequenos Primeiros momentos Do jogo, né De como ele fica Com E sem Né A nova opção De 60 quadros Aí Limitando O jogo Também Pessoal Comentem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá Eu ainda tô em dúvida Eu não sei De verdade De coração mesmo Eu não sei Qual é a melhor opção, mano É bem provável Que eu volte Pro PC Até porque O meu save original Tá lá, né E Lá eu consigo Que ele seja fluido E consigo Que ele tenha também Aí pelo menos O ray tracing Da hora, tá ligado E é uma pena Perder isso aqui Mas enfim Quero saber a sua opinião Comenta aí Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal também E não se esqueça De seguir o Lil Nas redes sociais Que é muito importante Principalmente no Twitter E, né Que é o lugar onde eu mais Interajo com todo mundo E também Lá no Instagram Pra participar De sorteios exclusivos Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus